Tudo pra finalizar. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Essa aí vai pra dentro da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recebe o Falcão, chegou. Tirou dali e acabou com a pressão. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Enganou a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Olha a ponta. Lindley. Tinha a bola da defesa de qualquer jeito. Abriu o jogo pela esquerda. Na área. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Saiu pela lateral. A defesa conseguiu afastar. Suárez. Suárez. Assumindo bastante os laterais. Tempo pra jogar. Abadida. O jogador. A gente roubou ali. A alí. kindo. Aiker.